Nesta aula nós vamos ver linha de tendência de baixa, a LTB. A diferença da linha de tendência de baixa para a linha de tendência de alta é que na linha de tendência de alta a gente marca do fundo para cima. Na linha de tendência de baixa nós vamos marcar do topo para baixo. É essa a diferença. Está no mais você tudo igual, como você vê aí o primeiro ensinamento básico no YouTube. Você vai ter um toque, que é o primeiro toque, aí você vai continuar vendo o gráfico se movimentar e você vai ter o toque de confirmação, aí o gráfico começa a se movimentar e você vai ter o toque de alerta e no próximo toque, no próximo candlestick, você entra com a venda. Como está em uma tendência de baixa, você vai entrar com a venda. E a origem dessa marcação é no topo. Então é muito simples explicar aqui no gráfico animado a linha de tendência de baixa. Até porque você já tem como referência a linha de tendência de alta. Agora nós vamos te mostrar como que você vai fazer a marcação da linha de tendência de baixa no gráfico lá dentro da IKEA. E basicamente ela vai seguir a mesma regra da linha de tendência de alta. E você vai ter marcações ali com períodos bem à frente, que vão ser uma zona de comportamento do preço aonde você vai ter uma segurança maior para fazer a operação, tá? Porque vai ser aonde o valor está respeitando mais, dentro de um período muito maior do que você vai operar. Ok? Então esse é o princípio da linha de tendência de baixa, que também segue aquele princípio da linha de tendência de alta. E a gente consegue aqui agora definir para você linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Você já vai conseguir fazer grandes operações com isso que você acabou de aprender, tá bom? Suporte a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa. Você já vai conseguir ganhar teu dinheirinho aí. Vamos que vamos!